Aqui é o Vitor Rangel, convidando todo mundo para passar essa energia positiva e também comparecer em Patos de Minas para a gente fazer um grande jogo e ir lá trazer a nossa classificação para as semifinais. Estamos dando o nosso máximo e se Deus quiser vamos trazer a nossa classificação e vamos para tudo para as semifinais. Valeu!